Oi, bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Minhas queridas, meus queridos artesãos, artesãs, as nossas amigas que estão começando, as nossas amigas que gostam somente de costurar, somente do artesanato. Hoje eu venho aqui para contar para vocês a história do ateliê Patrícia Castro. Eu tenho muito orgulho, muito, muito, muito orgulho de ser artesã. Eu tenho muito orgulho de encher a minha boca e falar que eu sou artesã, que eu sustento as minhas filhas, a minha casa com o meu artesanato. Muitas pessoas têm vergonha de falar que é artesã. Não, não tenha vergonha, é um trabalho maravilhoso, um trabalho específico, não é fácil. O artesanato, ele é um remédio para a alma. Eu falo que eu sou artesã de alma, porque desde criança eu amo artesanato. Então, vamos começar. Eu comecei aos 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu sempre fui uma menina muito curiosa. Meu pai é mecânico. A minha mãe sempre trabalhou na escola como secretária, a vida inteira como secretária da escola. Ela que fazia os documentos, então ela era secretária lá. Então, a minha mãe tinha conta na rua, né? Eu moro em cidade pequena, nas lojinhas. E eu falava com ela, mãe, eu quero aprender a abordar ponto cruz. Mãe, eu quero aprender a abordar ponto cruz. E a minha mãe sempre trabalhou de manhã e duas vezes na semana. Ela trabalhava à noite para fechar o horário, né? Para fechar o horário de 40 horas trabalhadas. Então, eu como sempre fui muito curiosa, três irmãs. Eu sou mais velha de três irmãs. Com diferença de um ano e sete meses da minha irmã do meio. E a minha irmã do meio com diferença de um ano e oito meses da minha irmã caçula. Então, a minha mãe é uma pessoa muito amorosa. Muito, muito trabalhadeira. A minha mãe é uma pessoa que não para. Ela não faz artesanato. Mas a minha avó era costureira. Minha avó costurava. E a minha mãe sabia costurar. A minha mãe sabia abordar. A minha mãe sabia fazer. Então, a minha mãe sempre foi muito curiosa. Aí eu perguntei, mãe, eu quero fazer ponto cruz. Quero fazer ponto cruz. Tá. Minha mãe pegou um paninho de prato. Que era aqueles panos de chão, né? Aquele saco que a gente compra no mercado. O saco que a gente compra no mercado para fazer pano de chão. Então, eu comprei uns rolinhos de linha. Ela deixou eu comprar uns rolinhos de linha. E ela passou no supermercado e comprou o saco para mim. Embanhou as beiradas do saco. E me ensinou a fazer ponto cruz aos 9 anos de idade. É. Eu ficava horas. Horas, 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 horas. O dia que acabava a energia, que é cidade pequena, tinha picos de energia. Acabava a energia, eu acendia a vela ou a lamparina para poder fazer o ponto cruz. Quando eu quero fazer, eu vou até o fim. Eu quero aprender mesmo. Então, foi aí, aprendi o ponto cruz aos 9 anos de idade. Aos 12 anos, eu tive a curiosidade de fazer crochê. Eu sou fascinada por crochê. Muito fascinada. O crochê, eu aprendi aos 12 anos. A minha mãe me deu um descanso, assim, de uma semana. Fazendo correntinha. Eu já estava odiando a correntinha. Eu queria aprender a fazer os bicos do pano de prato. Eu já queria fazer bico de pano de prato. A minha mãe me ensinou a fazer o crochê. Nunca mais esqueci e nunca mais abandonei. A partir dos 12 anos de idade, eu nunca parei de fazer crochê. Época nenhuma. Eu fui estudante. Aos 15, 16 anos, eu fiz um tapete para a mãe da minha amiga. Ela tem esse tapete até hoje. Hoje, ela é minha vizinha. Eu voltei para a minha terra natal. Na terra de ontem, eu fui criada. A minha vizinha tem o tapete que eu fiz com 17 anos de idade. Não, eu estava com 15 para 16. Eu fiz o tapete para ela. Ela perguntou, quanto que você cobra? Aí eu falei assim, não. Você faz assim. Você compra os barbantes. E o mesmo tanto de barbante que vai gastar para fazer o seu tapete, era um tapete gigante de sala. O mesmo tapete que vai gastar para você, o mesmo tanto de barbante, você compra para mim. Que aí eu faço para minha mãe. Então, assim, eu fiz. Esse foi o meu primeiro trabalho pago. Primeiro trabalho aos 15 anos de idade pago. Eu fiz o tapete para ela e fiz o tapete para a minha mãe. A minha mãe também tem esse tapete. A minha mãe tem o tapete dela até hoje. Eu tenho 46 anos, gente. Eu tenho 46 anos. E a minha mãe usou o tapete. O tapete de barbante. Ela sempre usava. Ela usava no quarto dela. Ela tem esse tapete até hoje. Então, assim, trabalho manual é um trabalho que dura uma vida inteira. Você tem que dar valor. O trabalho manual é para a vida toda. É um trabalho bem feito. É para a vida toda. Então, foi assim aos 18 anos. Eu quis muito aprender a fazer tricô. Minha mãe fez um cursinho na igreja com as irmãs de caridade, né? Que eu sou católica. E aí, tinha muito cursinho naquela época. Minha mãe fez de tricô. Me ensinou a fazer tricô. Então, é assim. Eu fui aprendendo. Aos 26 anos, eu aprendi a fazer biscuit. Depois, eu aprendi a fazer bonecas de pano. Eu trabalhava numa loja, num shopping. Num whipper no shopping. E eu trabalhava na área de confecção. E lá tinha umas bonecas de pano e umas sacolas. Na época, foi proibido a sacola de mercado. E todo mundo usava eco bag. Aí, eu aprendi a fazer... Eu queria muito, muito aprender a fazer bolsas e a fazer boneca. Comprei uma maquininha pretinha. Eu tenho uma... O nome dela é princesa. Minha máquina tem mais de 100 anos. Mas eu comprei na Singer com o motor. A Singer colocou o motor numa máquina antiga. Então, eu comprei essa máquina. Essa máquina de ferro, né? Comprei. Eu tinha, mais ou menos, uns 32 anos. É. Eu acho que eu tinha uns 32 anos. Eu comprei essa máquina. E... Fiquei dois anos em casa. Não trabalhei fora. Eu tinha trabalhado no shopping. Três anos. Porreado. Então, é muito cansativo. Eu sempre trabalhei ou de vendedora ou de atendente. De loja. Minha vida inteira. E quando eu era criança, eu já trabalhei como doméstica. Dos 14 aos 17. Como eu era bem estudiosa, aos... Quando eu tava com 17 pra 18 anos. No ensino médio. Eu já pedi a minha mãe pra conseguir, né? Pra eu trabalhar na loja de uma amiga dela. Então, daí... A partir daí, 17, 18 anos. Eu já sempre trabalhei em loja. Então, eu gosto muito. Faz parte da minha vida. É esse ramo. Trabalhar com loja. Então, eu sempre intercalei. Entre trabalhar fora. E entre ficar em casa. E fazer os meus artesanatos. E... Nesse negócio, eu sempre trabalhava. E ficava em casa. Eu era casada. Fui casada durante 18 anos. Né? 18 anos casada. De repente, veio a separação. Né? Acontece muitas coisas, né? E, tipo assim... A gente acabou se separando. De boa. A gente separou de boa. E aí, eu voltei. Eu resolvi. Eu quis voltar pra cidade da minha mãe. Eu morava em Patinga. Durante o meu período de 18 anos de casada, eu vivi em Patinga. Minhas filhas nasceram lá. E lá, eu trabalhava em loja. Eu trabalhava em loja de cosméticos. Loja de roupa. Ai... No Hiper. Que eu trabalhei dentro do shopping. Ai, eu trabalhava em loja de aviamento. Só trabalhando em local bacana. Loja de utilidades domésticas. As presentes para casamento. Ai, é muito bacana. Loja de... Norte de cosméticos é uma delícia. Trabalhei em loja de cosméticos. Aviamento também é uma delícia. Então, assim... O artesanato, ele sempre fez parte da minha vida. Desde pequenininha. Desde que eu me entendi assim. Como se... Eu quero fazer... Desde que eu peguei e falei. Eu quero fazer. É o que eu gosto de fazer. Eu quero aprender. Então, eu sempre tive gana de aprender. A minha vida inteira, eu quis aprender a fazer. Então, eu conheço muitas técnicas. Porque eu pesquiso muito. Eu quero estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Eu não sei tudo. Não sei. Não sei desenhar. Gente... Engraçado, né? Eu desenho, faço os meus moldes. Mas eu não pinto. Eu não pinto pano de prato. Eu pintei... Eu aprendi a pintar em casa. Eu aprendi a pintar pra mim. Então, assim... A pintura em pano de tecido, eu acho maravilhoso quem pinta. A minha mão é pesada. Eu sou estabanada. Quando eu falo que eu sou estabanada... Gente, eu sou estabanada. Minha mão é cheia de cicatrizes, de corte, de queimadura. As minhas unhas são tudo curtinhas. Por quê? Tá crescendo, elas quebram tudo. Porque eu cutuo tudo com a unha. Eu sou muito, muito, muito estabanada. Mas... Como eu amo fazer... Então, é o seguinte. Quando você ama fazer algo, você consegue fazer. E quando você quer fazer bem feito, então você faz bem feito. Se não ficou bom, desmancha, faz de novo. Desmancha, faz de novo. A terceira vez, desmancha, faz de novo. A quarta vez, você joga fora e tenta de novo. Gente, não entrega um trabalho mal feito. Ah, eu fiz. Ah, deixa assim mesmo. Tá sujo de cola? Tá com linha sobrando? Ah, tá faltando costura? Tá mal pintado? Mal feito? Colocou o bico torto? Gente, não entrega pra cliente. Pelo amor de Deus. Pega, faz de novo. Mil vezes você pegar e fazer de novo, tá? Então, vim, voltei pra minha cidade, né? E comecei e vim pra cá. O meu sobrinho ia fazer seis aninhos. O meu sobrinho, filho da minha irmã caçula, ia fazer seis aninhos. Eu tinha comprado um inflador de balões. Eu nunca tinha usado. É uma coisa assim que me dá uns cutucas assim. Vai lá e pega, você vai fazer. Então, tipo, eu tenho um... Alguma coisa me cutuca, fala, Patrícia, vai lá e compra aquilo lá que você vai fazer. Então, e as técnicas... No período que eu era casada, eu ficava... Eu trabalhava dois anos numa loja. Cansava, porque você ser vendedora em cidade grande cansa muito. Você pega ônibus, você come marmita. Você fica muitas horas em pé. Você chega em casa, você tem casa, roupa, marido, criança. Todos os perrengues pra resolver. E você chega tarde. Você passa um dia inteiro dentro do ônibus. De ida e de volta. Então, é muito cansativo. Então, eu ficava assim, entre... Trabalhava dois anos, ficava dois anos em casa. Aí, trabalhava mais um ano, ficava mais dois anos em casa. Trabalhava mais três anos, ficava mais dois anos em casa. Era assim. Aí, quando eu cansava de ficar em casa, eu voltava a trabalhar fora. Mas, nesse período que eu ficava em casa, eu assistia todos os programas de artesanato. Todos. Eu pegava assim... Acabava um no emissora. A minha televisão ficava ligada o dia todo, só em programas de artesanato. Então, eu... Gente, eu vivo o artesanato. Eu consumo artesanato. Eu pesquiso sobre artesanato. Eu comprava revista. Eu tenho uma pilha de revistas de artesanato de todos os tipos. De crochê, de tricô, de boneca de pano, de decoração, de tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Ah, biscuit. Eu trabalhei 12 anos com biscuit, que eu ficava em casa. Agora, nesse período que eu trabalhava fora, em casa, fora, em casa. Trabalhei com biscuit muito. Eu fazia vários potes, ímãs de geladeira. Então, assim, eu sempre fiz muito. Ah, nesse período que eu ficava em casa, eu sou uma pessoa que eu não fico parada. Eu preciso estar fazendo algo. Eu não consigo parar. Não consigo. Então, esse período que eu não trabalhava fora, eu ficava em casa e fazia o meu artesanato. Então, eu ia aprendendo. Eu assistia e já corria, já pegava material, já improvisava o material. Eu sou muito de improviso, improvisava o material e já fazia esse artesanato. Então, eu trabalhava muito, 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 muito com artesanato. Aprendi diversas técnicas. Mas, gente, aprender técnica é estudar. Você tem que correr atrás. Não é só olhar e ficar por isso mesmo, não. Você corre atrás, testa, 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 vai lá, corta, faz, faz de novo até ficar perfeito. E aí, você desenvolve a técnica. Ali é um período que você vai estar fazendo aquele trabalho por um bom tempo. Depois, você pega e já tem vontade de fazer outra coisa e já tem vontade de fazer outra e outra e outra. Então, é assim que eu consigo fazer diversas técnicas e é assim que eu consigo trabalhar. Então, voltando aqui, eu voltei para o interior. O meu sobrinho foi fazer seis anos. E aí, a minha irmã foi fazer o aniversário dele. E aí, eu já logo... Aqui no interior, a gente trabalha poucas horas. A tarde todinha a gente fica livre. Eu falei assim, ah, vou, eu trabalhava no Crass. Aí, eu falei assim, eu vou fazer os bichinhos, que é da fazendinha. O aniversário do meu sobrinho é da fazendinha. Falei assim, eu vou decorar. Então, eu montei balão e eu fiquei vários dias. Eu falei assim, a minha irmã... A minha irmã falou assim, faz que eu vou comprar o material. Vou comprar todo o material e você faz. Então, ela foi na outra cidade, comprou feltro, comprou enchimento, comprou as linhas para eu estar fazendo. Então, eu risquei, eu desenhei os bichinhos da fazendinha, tudo à mão livre. Porque eu sempre tive essa facilidade desde criança. Então, para você aprender a desenhar, você tem que pegar folhas em branco, e pegar uma caneta, um lápis e ir desenhando. Vai fazendo o teste. É assim que eu aprendi. Então, eu sempre gostei de rabiscar toda a vida, desde criança. Sempre gostei de desenhar. Então, eu fiz os bichinhos da fazendinha do aniversário do meu sobrinho. Ficaram perfeito. Lindos, 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 lindos. A minha irmã do meio, ela estava aqui. Hoje, ela mora nos Estados Unidos, mas ela morava aqui e ela me ajudou a fazer. Ela ficava assim, empolgadíssima. Ela ficava até as duas horas da manhã lá em casa, me ajudando a fazer os bichinhos da fazendinha. Então, nós fizemos muitos bichinhos das fazendinhas. Eu fiz porquinho, eu fiz galinha, eu fiz vaquinha, eu fiz cavalinho, cachorrinho. Gente, a gente fez muitos, muitos bichinhos. Bichinhos, pato, gato, passarinho. A gente fez muitos bichinhos da fazendinha. Então, ela pediu o padre para poder fazer no salão paroquial lá. Então, ficou muito grande a festa, né? E ela pôde convidar todos os amigos dela. Cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Então, nesse negócio dela convidar muita gente conhecida, foi umas amigas de infância nossa, com as crianças, os filhos delas. E elas ficaram encantadas com os bichinhos. Ali começou o meu trabalho pago com o feltro. Ali começou o meu trabalho pago com o feltro. Para minha irmã, claro, ela comprou material e eu não cobrei, né? Minha irmã. É um prazer imenso meu fazer as coisas para os meus sobrinhos, para minha irmã. Então, ali, aí já começou. Ligou a amiga minha, me ligou e perguntou se eu podia fazer para o aniversário da filha dela. Então, eu tive que arrumar um preço, né? Um valor, é um valor para colocar. Então, ela me pediu da Frozen, né? Os personagens do Frozen. Ali eu comecei a fazer os personagens do Frozen em feltro. Fiz o personagem do Frozen, montei balão na festa da menina dela. E na festa dela, veio uma prima dela de São Paulo, no aniversário da filha dela aqui, no interior do Espírito Santo. Essa prima dela ficou encantada com os... Isso foi em 2013, gente. 2013 é o aniversário do meu sobrinho. 2013 é o aniversário do meu sobrinho. Em 2014, no início do ano, foi o aniversário da filha da minha amiga. Aí, quando foi mais ou menos antes de maio e junho e por aí, a prima dela mandou mensagem perguntando se eu fazia os personagens da... Ai, gente, como é que fala aquela menininha? Ai, gente, eu esqueci agora. Depois eu lembro. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Outros personagens. Ai, que tinha uma menininha, um urso, vários bichinhos da floresta. Depois a gente lembra. Se eu não lembro agora, não. Depois eu lembro para poder falar. Então, tinha vários bichinhos, né? Aí, ela me pediu para poder fazer. Morava em São Paulo. Eu nunca tinha mandado nada para correr. Aí, ela falou assim... Ah, faz aí que eu pago, né? Aí, eu fiz os personagens dela. E assim foi. Um visitando, né? E aí, quem montou a festa do aniversário da minha amiga... Uma decoradora de festa, viu que eu tinha montado os bichinhos. E aí, ela me pediu para montar, para fazer uns bichinhos para ela. E me pediu para poder montar balão para ela também. Porque quando ela montava balão, os dedos dela pipocavam. Ela tinha alergia. Então, eu comecei a montar balão para ela. Então, eu fui em MUNF, gente. Muita. Trabalhei nove anos power-reado com encomendas de peças de aniversário. Nove anos. Eu comecei a fazer. Daí, eu comecei a fazer os bolos maquete e tal. Então, eu ficava assim. Eu trabalhava no CRAS. Não como professora de artesanato. Eu trabalhava no CRAS com crianças de dois aninhos a seis anos na brinquedoteca. Titi ensinava a cantar, a pintar. Ensinava comportamento. Se pode, se não pode. A dividir. Então, a gente é um trabalho de brinquedoteca. Eu fiz curso para dar aula de brinquedoteca. E eu fiz curso de recreacionista. Então, eu trabalhava com crianças de sete a quatorze anos. Durante seis anos, eu trabalhei com essas crianças. De dois a seis anos na brinquedoteca. De sete a quatorze anos no centro de convivências, que são as crianças com recreacionismo. E de quinze a dezenove anos com artesanato, com jovens do pró-jovem. Então, o pró-jovem... A gente tinha essas crianças para aprender. Então, eu trabalhei durante seis anos no CRAS. Esses seis anos que eu trabalhei no CRAS, eu... Final de dia, cinco horas da tarde... Olha, uma pessoa, quando ela quer, ela é muito produtiva. Então, eu trabalhava no CRAS. Era um trabalho muito tranquilo. É um trabalho não cansativo, porque eu amo ensinar. Eu não tenho problemas de ensino com crianças e com adultos. Então, eu não me cansava. Eu chegava em casa descansada. Então, cinco horas da tarde até meia-noite. Uma hora, duas horas da manhã, dependendo das encomendas. Então, eu fazia encomenda. Final de semana, feriado, ponto facultativo. Todos esses dias eu trabalhava sem parar. Então, eu não parava de trabalhar nenhum dia. Sábado, domingo, todos os dias eu trabalhava fazendo as encomendas. Então, eu sempre fiz encomendas. Durante nove anos, eu trabalhei com encomendas, além de trabalhar no CRAS. Então, aí veio a pandemia. Eu não tive encomenda de aniversário, não tive encomenda de bichinho. E, então, um ano eu ainda estava trabalhando no CRAS. Mas, aí, não tinha mais encomendas. Não tinha mais encomendas. Aí, depois, eu parei de trabalhar no CRAS. Coisas de política, né? Coisas de prefeito, troca de prefeito. Então, quem trabalhou para aquele prefeito, quem fez campanha para aquele prefeito, não trabalha para o outro. Cidade pequena é assim. Então, eu vinha ficar desempregada. Mas, antes disso, eu já estava sentindo que eu ia ficar. Há três anos atrás, três, quatro anos, há quatro anos atrás, foi em dois, não. Foi em 2018. Em 2018, eu fui na rua e fiz o meu MEI. Então, assim, eu resolvi pedir os meus documentos com CNPJ. Então, é gratuito, gente. Você vai lá e leva os seus documentos e faz. Como eu já trabalhava com artesanato, eu sou artesã tem muito tempo, né? Então, eu poderia ser MEI. Então, eu resolvi pegar o meu CNPJ e ter as facilidades que o MEI consegue ter. Fui lá e consegui essa facilidade, né? de poder ter ajuda do governo para aumentar as possibilidades. Então, nisso, eu consegui pegar... Eu já tinha o quê? Então, eu fui em 2018. Eu fiquei desempregada do CRAS em 2020. Eu fiquei desempregada em 2020. Foi o último ano que eu trabalhei. O último ano que eu trabalhei foi em 2020. Então, com 2021, eu já estava desempregada. Só que, quando foi em 2020, em novembro de 2020, que foi a eleição, antes disso, mês de setembro, eu consegui pegar um empréstimo. Eu não peguei um empréstimo muito alto. Eu peguei um empréstimo razoável que dava para eu pagar. Então, eu fui e consegui esse empréstimo. Com esse empréstimo, eu quitei todas as minhas contas na rua, porque cidade pequena a gente faz muita continha. Comprei uma placa de chão e uma placa de parede. Que é um totem, né? Uma placa de chão e uma placa de parede. Eu já fazia... Eu já tinha as minhas clientes fixas. Então, eu comprei algumas mercadorias que faltavam, porque eu sempre tive muita mercadoria trabalhando fora e trabalhando no CRAS. Trabalhando no CRAS e trabalhando no meu ateliê. Porque as contas fixas, eu deixava com o salário do CRAS. E toda mercadoria, eu comprava com o dinheiro do ateliê. O ateliê, eu ganhava muito mais do que no CRAS. As minhas encomendas, eu ganhava muito mais. Mas um ajudava o outro. No início, eu fiquei desempregada. Nem eu ficar desempregada. Eu tinha, gente. Nesse negócio de eu ficar comprando mercadoria e guardando, eu tinha mercadoria para trabalhar durante um ano e meio sem precisar comprar uma agulha. Nós, artesãs, somos consumidoras. Nós somos acumuladoras de mercadoria. Então, foi aí que eu montei o meu ateliê. E como veio a pandemia? Não tinha mais encomendas? Não tinha encomenda. Na pandemia, ninguém fez nada. Todo mundo parou. Eu, com esse tanto de mercadoria e parada dentro de casa, fui fazer, pesquisar e fazer peças diferenciadas. Peças que ninguém me pedia. que eu sentia vontade. Eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer peças diferentes. Então, eu peguei e comecei a fazer essas peças. E fui produzindo. De manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Todos os dias. Porque eu estava em casa. Meu ateliê é dentro de casa. Fui trabalhando, 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 trabalhando. Gente, uma pessoa, uma pessoa, ela é muito produtiva quando ela quer. Então, você não precisa ficar parada. Você pode trabalhar com o que você tem. O que você tem, você usa e trabalha. Então, foi aí que eu comecei a montar o meu ateliê. Eu já tinha um ateliê de produção, né? Mas é um ateliê, eu não tinha nada para vender. Eu não existia um coraçãozinho que eu pudesse vender, pronta entrega. Eu só fazia sob encomenda. Tudo, eu tinha muita mercadoria. Eu tinha muitas peças. Peças de biscuit, de feltro, de tecido, de tudo, de tudo. De pedraria, de tudo, 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 tudo. Eu tinha em casa, mas eu não tinha uma peça para vender. Porque eu fazia tudo sob encomenda. Porque eu vivia só sob encomenda. Mas aí, como não tinha as encomendas, eu não precisava trabalhar fora. Eu não tinha... Eu comecei a fazer. Então, eu fui fazendo as peças e postando no Facebook e postando no Instagram. Eu fui postando, postando, postando. E eu comecei a fazer tantas peças, tantas peças, que não estava mais cabendo dentro de casa. Só que as pessoas tinham vergonha, porque eu moro no segundo piso aqui. Eu moro num sobrado em cima da casa da minha mãe. As pessoas tinham vergonha de ir lá na minha casa, de ir lá em cima. E aí, eu pensei assim, fiz muitos pesos de portas e eu comecei a fazer muitas peças. Eu resolvi colocar algumas prateleiras lá em casa. Mas aí, eu pensei assim, minha sala é grande, né? Eu vou transformar um pedaço dessa sala em ateliê, loja. As pessoas podem entrar aqui. Eu comecei a deixar a porta aberta ali embaixo. Só que as pessoas tinham vergonha de subir lá na minha casa. Por ser casa, tinham vergonha de subir. O que eu fiz? Eu fui descendo as peças na escada. Então, eu fui descendo as peças na escada e na porta, como já tinha a placa, eu coloquei a placa na minha porta. Como já tinha a placa, eu coloquei uma mesinha de escola, inclusive a mesinha, essa mesinha aqui, inclusive essa mesinha aqui, da minha máquina. Essa mesinha de escola, eu coloquei uns pesos de porta na porta da minha casa, em cima. Já tem a placa até hoje, eu não tirei de lá. E aí, eu fui subindo a escada, com as peças na escada. E aí, eu comecei a pendurar. Comecei a pendurar as peças na entrada da escada, na frente, no hall da escada. Eu comecei a pendurar as peças. E aí, é sempre ideias, gente, ideias. Nossa, Deus dá cada ideia pra gente, aí a gente começa. E eu comecei, aí eu lembrei que eu fazia pássaro. Eu tinha feito os pássaros de tecido. Eu já tinha feito os pássaros de tecido pra mim, pra minha tia, pra uma amiga minha. Eu tinha feito, elas compraram. O que eu fiz pra mim, postei foto, aí elas quiseram comprar pra elas também. Aí, eu fiz essas peças pra elas. E eu lembrei que, tipo, eu sempre fiz, né? Há sete anos atrás, eu tinha feito pra elas e pra mim. Falei, vou fazer aqueles pássaros pra vender, né? Vou fazer os pássaros pra vender e, então, o que que acontece? Fiz os pássaros, esses pássaros aqui, ó. Esses pássaros de tecido há sete anos atrás... Vou apagar aqui que tem gente ligando. Há sete anos atrás, eu fiz, eu peguei o molde no Pinterest desses pássaros aqui. Então, gente, no Pinterest tem o molde desses pássaros. Esses pássaros, eu não vendo o molde deles. Esses pássaros, eu dou de brinde o molde deles, pra quem compra as aves, eu dou ele com o brinde. Porque as pessoas que compram, elas merecem um presentinho. Então, elas merecem um brinde. Então, como eu já tenho, eu dou de presente para as pessoas que compram as minhas peças. Mas, igual assim, quem não quiser comprar nada de mim, vai lá no Pinterest. Lá no Pinterest tem o molde desse pássaro. Esse pássaro é um modelo americano. Hoje em dia, eu falo assim, sete anos, não. Já tem quase um ano que eu vendo os pássaros. Então, já tem uns oito anos já que eu peguei esse molde e comecei a fazer esses pássaros. Antes, olha, é um pêndulo de três. Um pêndulo de três. Só que antes eu fazia um pêndulo de cinco. Então, eu colocava dois em cima, dois embaixo. Eu continuava essa cordinha aqui. Eu botava dois embaixo e um embaixo. Então, era cinco. Só que como eu estava ali já com as peças na escada. Eu já estava com as minhas peças na escada. As peças na calçada. Eu peguei um banco de madeira da minha mãe. Meu pai conseguiu um banco na roça. Ele trouxe esse banco na roça. Esse banco não é herança de família, não. Ele conseguiu esse banco na roça aí. E estava com esse banco ali. Eu peguei esse banco e comecei a colocar os meus pesos de porta. Então, o peso de porta margarida já tem mais ou menos uns sete a oito anos que eu desenhei. Esse já é eu que desenhei. Já é um modelo meu. Você não vai conseguir de outra pessoa, não. Quem desenhou essa margarida foi eu. Então, eu já trabalho com ela. Eu sempre fiz esse peso de porta sob encomenda para várias clientes minhas daqui da minha cidade. Então, voltando. Esse pássaro aqui, eu fiz e comecei a pendurar. Então, eu passei, a minha mãe deixou eu furar a marquise e fiz vários ganchos. É como se fosse ganchos de pesca, né? E pendurei ali. Ali, as minhas peças, dentro de casa, tinha um balcão lá em cima, que é esse balcão que eu trabalho com ele aqui. Lá em cima de casa, na beirada da escada. Descendo a escada, tinha várias peças. Dentro de cachepô, caixas de tecido que eu tenho. Eu tenho caixas de tecido. Ficavam os meus amigurumis, que eu trabalho também. O amigurumi de crochê, né? Eu faço. E ficavam as bonecas de pano e os bichinhos e os pesos. Então, aí tinha as baianas, as fridas. E aí, eu fui fazendo, 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 fazendo. E esses pássaros eu comecei a fazer. Então, eu fiz mais ou menos uns 5 a 6 pêndulos desse pássaro e coloquei ele ali do lado de fora. Então, eu coloquei ele ali do lado de fora. As pessoas começaram a querer, né? Comprar os pássaros. Veio uma pessoa da roça, uma mulher da roça. Gente, senta que lá vem a história. As minhas histórias, elas demoram mesmo. Porque é história de uma vida, história de um trabalho. Então, veio a mulher e me perguntou. Você não sabe fazer arara? Aí, eu pensei. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi estranho. Tipo assim, né? Aqui, a gente quase não vê arara. Falei assim, não, eu não sei. Aí, aquilo ficou na minha ideia, sabe? Ficou batendo assim. Aí, eu fiquei vários dias. Isso passou mais ou menos uns 20 dias. Eu, sentada no sofá, dei uma ideia. Vai pesquisar, procurar. Procurei em todas as redes sociais. Na internet, no Pinterest, no Google. Em todas as redes sociais. Eu não consegui achar um molde de arara pra fazer, pra colocar ali. Né? Aí, o que que eu fiz? Peguei fotos de araras e desenhei arara. Peguei fotos de araras e desenhei arara. Fiz o primeiro teste. Meu pai falou que o pescoço tava muito fino. E que ela tinha que ter pena na cabeça. E que eu tinha que melhorar. Aí, o que que eu fiz? Desisti? Não, não desisti, não. Eu fui lá e fiz tudo que meu pai falou. Assim, assado. Você melhora aqui e melhora lá. Então, surgiu a arara vermelha. Essa arara aqui. Então, essa arara, eu fiz ela. Eu peguei o desenho da arara vermelha, que ela é muito linda, né? E fiz a arara. Então, eu desenhei a arara. Então, eu desenhei essa arara. Coloquei as peninhas, que o meu pai falou. Aumentei o pescoço, porque o outro pescoço era muito fininho. Aumentei o pescoço e coloquei as peninhas. Aí, e pendurei lá. O pessoal amou a arara. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, tá. Quer? Então, ótimo. Então, eu fiz essa arara. E tinha a arara canindé também. Que em todas as fotos que eu pegava, tinha a arara canindé. Aí, então, eu fui fazer a arara canindé também. Que é a arara azul com amarela. Então, eu fui fazer essa arara também. E eu fazia essa arara. Eu fiz dessa arara e dessa arara. E tinha o pássaro no pêndulo pendurado, né? E, então, os clientes sempre compravam as duas junto, achando que é casal. Então, quando comprava, podia comprar, só uma, comprava vermelha e depois buscava azul. Ou comprava só azul e depois ficava vermelha. Ou, então, comprava as duas junto. E aí, veio uma cliente, senhorinha, que comprou os pássaros no pêndulo. Ela comprou esses pássaros. Ela comprou os pássaros no pêndulo. Comprou os pássaros no pêndulo. Comprou a arara. E me perguntou se eu sabia fazer o tucano. Nossa, porque ela achava tucano lindo. Lá vai eu, já que eu consegui fazer a arara, né? Então, vamos pesquisar a foto de tucano. Vamos fazer a tucano. Então, veio o nosso bonito tucano. Vou mostrar pra você, engastaiou aqui. Então, eu fiz o nosso bonito tucano. Veio o tucano toco, né? Então, nós conseguimos fazer, eu consegui fazer o tucano. Eu fiz o tucano. Então, nós já tínhamos arara e tucano. E depois de ser feito arara e tucano, veio uma outra cliente e essa cliente, ela comprou o tucano. Depois, ela me perguntou, ela falou assim comigo. Olha, você não sabe fazer papagaio? Quando eu era criança, o meu pai tinha papagaio. E eu acho lindo o papagaio. Eu queria ter o papagaio. Aí, lá vai a tucano. Já tinha feito o tucano. A tucano fez o papagaio. Lindo o papagaio. Então, eu fiz o papagaio. Depois de ter feito o papagaio, gente, foi tudo gente que me pediu. Não é assim, ah, eu vi alguém fazer. Não, as minhas clientes foram assim, ah, você não sabe fazer isso? Você não sabe fazer isso? E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, não sei fazer. Não. Eu falei assim, eu vou ver se eu consigo fazer. Então, esse vou ver se eu consigo fazer, eu fui fazendo testes, gente. E não é assim, ah, eu vou e faço. Plim, pim, pim, aparece, não. São vários testes, vários riscos, várias coisas que não dão certo. Eu tento de novo, e tento de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Então, quando, depois que a gente consegue, né, fazer, e são vários testes fazendo, deu certinho. Ah, então, eu tinha as duas araras, o tucano, o papagaio, o pássaro no pêndulo, que é, né, um molde que já era da internet. E aí, eu resolvi fazer os passarinhos no móvel, e tal. Então, eu tinha esses pássaros à venda aqui no ateliê. Eu nunca, na minha vida, pensei em vender molde, não. Não sabia nem como fazia. Nem sabia como comprar e nem como vender. Mas só que aí, eu tinha uns 3 a 4 grupos de feltro no Facebook. Grupos de feltro, né, eu participava. Então, eu fui nesses grupos de feltro, e alguns grupos de feltro, o molde é gratuito, e também você só pode publicar o que a pessoa quer, né, o que a pessoa deixa. Então, eu fui, eu falei assim, não. Todo mundo vai lá e publica os seus trabalhos, e fala, olha aqui, esse trabalho aqui foi eu que fiz. Ah, esse trabalho aqui foi eu que fiz. O que que eu fiz? Peguei os meus pássaros, peguei a foto, peguei foto das duas araras, do tucano e do papagaio, e publiquei num grupo de artesanato, mas você, mas você? Não, gente. Depois eu lembro, gente, e falo com vocês o que é. Então, é um que fala assim, eu que fiz. Tem um grupo lá, maravilhoso, ele é até de televisão, tem até uma apresentadora de televisão nele. Aí, a pessoa coloca eu que fiz. Então, eu, né, todo mundo colocava seus trabalhos lá, eu também queria mostrar meus trabalhos de feltro. Então, eu via trabalhos de todo mundo, né, via trabalhos de todo mundo, e as pessoas sempre recebiam elogios, ou críticas, ou, né, também pra falar como é que faz. Então, aí, eu publiquei a foto dos meus pássaros no grupo, eu que fiz. E aí, eu publiquei lá, pássaros em feltro, o ateliê Patrícia Castro. Bom, essa postagem, bombô. Essa postagem, bombô. Ninguém nunca tinha visto. As pessoas falam, eu nunca vi ninguém fazer esses pássaros em feltro. Primeira vez. Nunca tinha visto. Aí, eu fui nos comentários, respondendo as pessoas, nossa, que lindo, parabéns, seu trabalho é muito lindo. Eu, muito obrigada, né, eu agradecer. Eu fui nos comentários, agradecer as pessoas. Aí, só que lá nos comentários, começou a pipocar gente, perguntando, você vende o molde? Você dá aula? Quanto que é uma postila? Quanto que é o molde? Aí, eu pensei assim, gente, isso é um trabalho, é muito árduo. É um trabalho delicado. É difícil, não é fácil. O que é que eu vou fazer? Aí, eu fui pesquisar sobre o assunto das pessoas que vendem. Só que a maioria que eu vi, eram apostilhas vetorizadas. Então, tinha tudo um trabalho feito com apostilhas vetorizadas. Só que pra vetorizar, ia demorar, e também, as pessoas queriam, já, já queriam saber. As pessoas já estavam me mandando mensagem no direct, querendo saber se, se eu ia vender os trabalhos, o molde dos trabalhos. As pessoas já estavam me forçando a vender o molde pra elas. E eu não sabia o que que era, né? Eu não sabia como fazer. Então, como eu já trabalho com artesanato tem muito tempo, e como que eu fazia pra poder ter as peças, né? Aí, eu fui no computador, aí, o que que eu fiz? Eu passei o meu molde de trabalho, eu peguei o meu molde, sem saber, eu fui lá e fiz. Gente, isso tá na minha memória, porque eu não consigo tirar. Sem saber, eu fui lá. Eu, sem saber que era possível, eu fui lá e fiz. Sem saber que era possível, eu fui lá e fiz. isso era à noite, isso era de tardinha, anoitecendo, seis e pouco da noite. Eu vim aqui no ateliê, eu já tava em casa, seis e pouco, eu já tinha fechado aqui o ateliê, eu já vim em casa, eu vim aqui no ateliê, peguei xamex, peguei os meus moldes, risquei com caneta permanente os meus moldes de trabalho no xamex, eu tenho uma impressora em casa antiga que ela escaneia. E a minha impressora não tem tinta, mas a minha impressora escaneia. E eu sabia que documento, eu já mandava documento pras pessoas, que eu sabia que se eu escaneasse, o meu risco ia sair o tamanho original. Então, eu comecei a escanear, então eu escaneei o molde das aves em tamanho real e fiz o PDF. Peguei as fotos que eu já tinha, inclusive as fotos dos meus moldes, tem a minha mãe e meu pai na rua aqui, que eles sempre estão na beirada da porta da rua. Então, tem aqui o meu pessoal, tem as fotos que eu tinha. Eu coloquei a foto dos bichos, dos pássaros e coloquei o risco e aí eu fui lá e pesquisei mais ou menos quanto, quanto que eu poderia vender. Como eu não tenho uma pochila, como eu não programei uma pochila, como eu não mandei vetorizar os meus trabalhos, eu pensei num valor bem acessível pra qualquer pessoa. Então, eu pensei em colocar um valor baixo, um valor acessível somente do molde. Então, eu pensei em somente vender o molde e pronto, acabou. Então, eu só vou vender o molde e pronto, acabou. Eu não vou ter trabalho de fazer pochila, eu não vou ter trabalho de... Vai ficar muito caro, imagina uma pessoa ficar imprimindo várias folhas de pochila. Então, já que, né, vai ficar barato pra mim, e vai ficar barato pra pessoa. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei as minhas aves, peguei o meu molde e escaneei. Então, naquele mesmo dia que as pessoas começaram a ver e a me perguntar se eu vendia, eu falei, me chama no WhatsApp, me chama no WhatsApp. Fiquei meio assim, mas me chama no WhatsApp. e aí eu já preparei o PDF de todas as aves, eu tinha, no início eram arara, tucano e papagaio. E aí eu pensei, gente, por que que eu não posso dar de brinde os pássaros que eu não posso vender, né, que eu peguei modelo na internet. Então, eu tenho, eu sempre tive essa vontade de dar um presente, um brinde por participação da minha vida. Uma pessoa que compra um produto meu, que sustenta a minha casa, que paga as minhas contas, as minhas filhas, compra uma pessoa que compra o meu trabalho, eu falei assim, não, eu vou dar de presente também alguns, né, que já que eu não posso vender, eu posso dar de presente. Então, então, foi assim que eu comecei a fazer. Aí veio o caso do vídeo no YouTube. Eu nunca na minha vida tinha feito vídeo no YouTube, eu nunca na minha vida sabia o que que é. Eu amava, eu sou rata de YouTube. Eu, não tem a rata de biblioteca? Não tem rata de, a rata de biblioteca? Eu sou a rata de YouTube. Gente, eu pesquiso tudo, tudo. Eu pesquiso Google, pesquiso YouTube, pesquiso Instagram. Meu Instagram é só artesanato, gente. Meu Instagram é artesanato, artesanato. Gente, tem pessoas de todos os lugares, do Japão, da Rússia, eu tenho, eu tenho, gente, de todos, todos, todos os países e todos os lugares do Brasil. Os brasileiros, eles são fantásticos. Tem trabalho, os artesãos em geral, são coisas maravilhosas. Eu vejo cada trabalho, cada um mais lindo do que o outro. Então, né, Pinterest, eu não sei se eu falei de novo, tudo, tudo eu pesquiso, gente. E, né, aí, essa cliente, nesse dia, eu vendi para três clientes. Eu vendi um molde em PDF, sem saber como é que fazia. Eu vendi para as minhas clientes. Eu dei um valor baixo, né, um valor razoável, que eu achei que, né, que era justo, porque eu tava vendendo só o molde, eu não tava vendendo a aula. Eu não estava vendendo a aula, eu estava vendendo apenas o risco, apenas o molde. Mas, as minhas amiguinhas, que compraram, ficou em dúvida. Queria saber como é que fazia. E aí, o que que a titia tinha que fazer? Meu pai eterno, eu não tava vendendo a aula, gente, eu tava vendendo só o molde. Como que eu vou fazer? Era sete e meia da noite, sete e trinta e cinco por aí, uma cliente me manda mensagem, ah, como é que você coloca a asa? Hum, quantas partes da asa? É, esse risco na asa, é costura? Ah, como que eu colo o bico? Aí, pronto, eu falei assim, peraí, você me dá uns minutinhos, que eu vou descer lá no ateliê, correndo, tiro as fotos da, eu tinha, eu tinha aves aqui, porque eu tinha feito um, uma escala grande de araras e de tucanos, e de papagaio, eu costurei muito, porque eu sou assim, eu risco tudo, costuro tudo, e na hora de montar, eu vou montando aos poucos. Então, eu tinha muitas partes de etapas, eu falei assim, tá bom, né, vou lá pro ateliê, e vou começar a tirar foto e mandar, eu tiro foto das etapas e mando. Aí, só que, se eu fosse tirar foto das etapas e mandar, ia ficar muitos pedaços, né, pra pessoa ficar olhando. Ah, eu pensei assim, ah, vou fazer um videozinho curto, né, que foi o primeiro, os primeiros vídeos que eu fiz, eu não sabia fazer vídeo, gente, tanto que, ah, o celular ficou em pé, né, o celular ficou em pé, então, ela fica meio cortada a imagem, os primeiros vídeos, que é o vídeo da Arara e do Tucano. Então, eu vim, tinha até uns gatinhos aqui, pra doar, que tava aqui na loja, e aí, eu fui montando, falei assim, ah, coloca aqui, sem colar, gente, só fui mostrando aqui, coloca ali, coloca aqui, coloca ali, então, eu fiz os primeiros vídeos da Arara e do Tucano, pra minha cliente, só que na hora que eu fui mandar pra ela, eu fiz dois vídeos, né, da Arara e do Tucano, rapidinho, deu em torno de 20 a 26 minutos, pra mandar pra cliente no WhatsApp, três clientes haviam comprado, e uma ficou perguntando como que fazia. Então, eu fui lá no WhatsApp, pra poder mandar esses vídeos para essa cliente, e depois mandar pras outras. O que que acontece? O WhatsApp só aceita vídeo curto, de 2 minutos e 50 segundos, só que os vídeos estavam com 20 a 26 minutos. O que que eu fiz? Meu Deus, eu vou colocar, vou ficar cortando esse vídeo, pedaço por pedaço, pra mandar, a cliente vai ficar vendo vídeo a vida inteira, pedacinho, pedacinho. Falei assim, meu, e agora, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei, que eu pegava vídeo, pegava link de vídeo no YouTube. Então, eu gostava de pegar link de vídeo no YouTube. Eu lembrei, porque pra você olhar as coisas no YouTube, você tem que ter uma conta lá. E aí eu fui na minha conta, eu leio na minha conta, tinha lá o canal. Então, tinha o canal no YouTube. Aí eu pensei assim, vou postar esse vídeo lá no meu canal, porque o canal é a minha página, vou postar na minha página, e vou mandar o link pras minhas clientes, só elas vai ver, né? Então, eu vou postar lá, e aí só minhas clientes vai ver, e fica tudo bem. Então, quem comprar o molde, vai receber o link, né, de como que monta as aves. Mandei, só que, eu não sabia mexer no YouTube. E também, pra mim, não fazia muita diferença. Só que o YouTube, aí eu mandei o link pra minha cliente, ela ficou satisfeitíssima. Fiz, né, mostrando lá, mostrando como que montava aqui e ali, né, bem detalhado, mas sem colar. E ela gostou. Então, eu mandei o link, né, do vídeo das araras, e o vídeo do Tucano. Beleza. Depois, no dia seguinte, começou a pipocar a gente do YouTube. Aí, porque lá, eu coloquei, no vídeo, eu coloquei o número, no vídeo, eu coloquei o número do meu WhatsApp, porque se a minha cliente, é, quisesse dar pra outra pessoa, tinha lá um número no WhatsApp, no vídeo. Aí, começou a pipocar a gente, começou a pipocar a gente do YouTube. Não era só pessoas do grupo do artesanato, do Facebook, né, não era só pessoas do Facebook. Começou a pipocar a gente do, do YouTube. Aí, gente, bombou. Eu vendi bastante. Aí, eu era, os três, né, eu vendi arara, Tucano e papagaio. As pessoas queriam comprar fechado, queriam comprar o pacote, queriam comprar todos. E é, se eu comprar o pacote, tem brinde. Então, tipo assim, aí eu comecei a fazer, né, os presentinhos. Então, todas as aves, eu comecei a colocar um brinde. Todas as aves, eu comecei a colocar um brinde. Então, era só as três. O que que acontece? Chegou uma, uma amiga, hoje ela é amiga, né, mas chegou uma pessoa do Ceará, uma moça, que ela também, ela tinha vídeos no YouTube. E aí, ela ficou muito impressionadíssima, que ela já tinha vídeos no YouTube há muito tempo. E ela, viu que os meus vídeos estavam bombando no YouTube, mas mesmo assim, ela não conseguia, ela queria mandar pra uma amiga dela. Ela não é artesã. Mas ela queria mandar os vídeos pra amiga artesã dela, que, pra poder fazer os pássaros. Ela não conseguia salvar e nem conseguia compartilhar. Nisso, a, ela foi olhar onde que tava o erro. O erro tava que eu tinha colocado os vídeos que era pra criança. E o YouTube, ele entende que se o vídeo é pra criança, ele não, as pessoas não conseguem salvar, as pessoas não conseguem compartilhar e ele limita alguns tipos de pessoa que pode pegar esse, que pode ver esse vídeo e outras que não podem ver esse vídeo. Então, ele limita. Quando isso era no sábado, à tarde, na hora do almoço, ela falando isso comigo, ela já, ela entrou em contato comigo, era no sábado, à tarde, eu tinha fechado a loja. Aí, ela falou assim comigo, que era, ela olhou lá, era porque eu tinha colocado que era pra criança. e ela falou que não, que eu tinha que colocar que não era pra criança. Fui lá e troquei, troquei os vídeos que não era pra criança, né, que é pra adulto. Nisso, gente, os vídeos começaram a viralizar. As pessoas, eu nunca tinha visto essas aves feitas assim, eu também quero, eu também quero. Como que eu faço pra conseguir? Como que eu faço pra comprar? Então, foi assim. Aí, dali, gente, foi. Então, eu, hoje em dia, a minha vida é, eu tenho uma loja, que é o ateliê aqui, né, eu tenho o ateliê, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Não, depois eu viro e mostro pra vocês. Então, é o seguinte, eu tenho o ateliê loja, né, que eu já abri antes e eu, é, esses vídeos no YouTube, eu vendo os moldes, né, e aí, daí, veio, a cacatua, a calopsita, uma pessoa me pediu a calopsita, fui ver a calopsita, eu achei linda a cacatua. Então, eu fiz a cacatua, a calopsita, aí, depois veio o periquito, depois veio o cardinal, aí, depois veio o gavião, aí, veio a coruja, veio a águia, aí, tem também, aí, esses dias agora, eu fiz, é, esses lindos aqui, ó, lindos. beija-flor, lindos beija-flor, eu fiz esses dias, porque, né, como eu fiz o gavião, o gavião tem asa aberta, olha, ó o gavião, o gavião, eu tinha feito, não, esse aqui é a águia, eu tinha feito o gavião, então, ó, linda, eu tinha feito o gavião, pra uma cliente, amiga da minha irmã, que me pediu, um gavião, porque no terraço dela, tinha muito, passarinho, é, pombo, né, e aí, ela queria um gavião, pra ficar lá, pra explantar os pombos, aí, eu fiz a águia, porque essa águia é muito linda, né, e aí, eu tinha feito ela com a asa aberta, nós achamos, né, com a asa aberta, linda, olha gente, a costura, que linda, então, eu fiz essa águia, maravilhosa, resolvi fazer, os beija-flor, e nisso, eu, veio uma cliente minha, como viu os bichos com a asa aberta, veio uma cliente minha, que já tinha os moldes dos pássaros, e falou, Patrícia, faz arara com a asa aberta, gente, pra cliente, a minha amiga, cliente, né, que vocês viram amigas, gente, é, porque esse é muito carinho, gente, é muito carinho, é impossível não virar amiga, é muito carinho, as artesãs, umas são muito carinhosas com as outras, é maravilhoso, e aí, eu fiz arara, arara com a asa aberta, então, e o bico diferenciado também, um pouquinho diferenciado, então, eu fiz arara com a asa aberta, e temos os periquitinho, tem o cardinal que acabou, tem os passarinhos pequenininhos, a coruja, gente, são muitos bichinhos, então, então assim, cacatua, cacatua, calopsita, calopsita, gente, olha que coisa mais linda isso aqui, olha que bico, coisa mais linda esse bico, então é isso, vou me despedindo, porque o vídeo está longo, beijo, 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 essa é a nossa historinha do ateliê Patrícia Castro, perseverança, constância, ela não sabia como fazer, mas ela foi lá e fez, beijo, 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 tchau, gente, a minha paixão por vocês, é grande, eu não, eu falei, gente, vocês me desculpem, não tem como eu ficar o dia todo, batendo papo, Porque a titia precisa trabalhar Porque a titia tem que atender Muitas lindas, maravilhosas Amigas, artesãs Fantásticas, Regina E eu tenho cliente que faz cada trabalho Fantástico, maravilhoso E quando me mandam um trabalho Que compram o meu molde E supera No jeito de fazer Nas cores Eu acho maravilhoso Então Pra mim é um privilégio Pra mim é uma honra Honra Ter Clientes Artesãs, trabalhadoras Maravilhosas Que gostam do meu trabalho Gente, não tem dinheiro no mundo Que pague Não tem dinheiro no mundo que pague o carinho Que eu recebo Vocês são divinas Beijo Tchau 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 Tchau